Cadê o robô? Aqui! Ela deve estar nessa mesa aí Atrás dela Gogo Olha lá, viu o cara pegar na perna? Olha lá Hora de correr Olha lá, Sofia Olha lá, Sofia Olha lá, Sofia Olha lá, o bicho carregou o menino Estou vendo Agora Sofia O que está aqui? Você usa, vai lá para cima Olha lá Como que eu consigo fazer isso? Vai aparecer meu robô Vai pegar todo mundo Vai enganar todo mundo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Você não tem um pequeno? Vamos Trouxe, tomei a voz Olha lá, Sofia Olha, Sofia Olha, Sofia Ei, Deus Derrota os aventureiros Derrota o Homem-Aranha O Sonic O Homem-De-Ferro E o Luke E todos E todos E todos E super heróis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau